A CIDADE NO BRASIL Tudo isso que o sol toca... é o nosso reino. O tempo de um reinado... se levanta e se põe como urso. Um dia... o sol vai se pôr com o meu tempo aqui... e vai se levantar com o seu como novo rei. Lembre-se. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Lembre-se.